É FALCIDADES O mundo gira Entre a verdade e a mentira Não falo da vida dos outros Não vivo na ignorância A falsidade é o vosso dilema Prontos para causar problemas Envolvidos em grandes esquemas De vocês só quero distância Não esperes alto de alguém Não deposites confiança Quando tu queres falar mais alta Faz com-se amigos de infância Ambientes degradados Eu despenso falsidades Farinha do mesmo saco Comem todos do mesmo prato Vivemos numa selva Onde as pessoas se revelam São meios para atingir fios São poucos que não te atropelam A intriga viraliza A verdade é destruída A vida boa tem cobiça A inveja vem da preguiça O que eu vejo mais nesta vida É dizerem barbaridades Tantas mentiras que parecem ser verdades Só vermos que na sociedade Não merecem água que bebem Antes de se exibirem Primeiro paguem o que devem Nós vivemos num mundo Que está cheio de falsidades Tanta gente que sobe ao cair E os mais fracos O interesse envolvido faz crecer a maldade Pôs as mãos no fogo e acabas queimado Nós vivemos num mundo que está cheio de falsidades Tanta gente que sobe ao cair E os mais fracos O interesse envolvido faz crecer a maldade Pôs as mãos no fogo e acabas queimado Pé na lama A aranha-movediça A armadilha que foi criada por quem mais precisava A memória curta que é ingrata ajuda aqui não vale nada É uma página virada hoje em dia não precisa O pior acontece na pessoa que não estás à espera A ilusão atua se achavas que era sincera A mentira é que mais lidera A falsidade que se apodera É como a cauda de um lagar Tu cortas mas regenera Pessoas invejosas são talentosas Na arte de serem mentirosas Fazem manobras habilitosas Só quando gastam saliva com as suas línguas venenosas Querem te deixar como ossas Quantas vezes te iludiste por amigos e infieis E sentiste que só vives no meio de cascaveis Porque é que amigos mascarados batem qualquer geração Porque falsos como tu não estão em vias de extinção Nós vivemos num mundo que está cheio de falsidades Tanta gente que sobe ao cair em os mais fracos O interesse envolvido faz crescer a maldade Pôs as mãos num fogo e acabas queimado Nós vivemos num mundo que está cheio de falsidades Tanta gente que sobe ao cair em os mais fracos O interesse envolvido faz crescer a maldade Pôs as mãos num fogo e acabas queimado A sociedade apenas tu só observa E nós nem sabemos o que nos reserva Pois a tendência é querer te pôr na merda Justiça é comum, não te esqueças tu estás na selva A sociedade apenas tu só observa E nós nem sabemos o que nos reserva Pois a tendência é querer te pôr na merda Justiça é comum, não te esqueças tu estás na selva E aí E aí E aí